Opa, antes de começar o vídeo, alô galera de Santa Cruz, Rio de Janeiro. O Canal Uist vai estar fazendo o show de stand-up aí no dia 6 de outubro, aonde? No Deck Gourmet, às 20 horas, meu compadre. Então, ó, liga pra esse número que tá passando aqui embaixo, já faz a tua reserva, porque vai estar assim, ó, lotadão. Então reserva antes desse número que tá passando aqui embaixo. Dia 6 de outubro, Canal Uist, Deck Gourmet, em Santa Cruz. Vai lá ver a gente, agora vamos pro vídeo. Joga aí, viado. Aí na moral, pratão, te dá um pause aí na moral, pra beber uma água, mas tu com a boca secou, né, mané? Demorou, mané, vai lá na bica lá. Só não tem água, hein? Hum, caralho, pratão, tá foda mesmo, hein? Que isso, mas tem bica, mas não tem água. Porra, tem lugar pra cagar, mas não tem vaso. Porra, TV, mas não tem som. Porra, que isso, cara? Vem, gato, tu não acha que tu tá meio periquitante, não? Pra cima de mim? Essa porra é o quê? Eu posto mijando no cachorro agora? Porra, pelo amor de Deus, eu tô reclamando pra caralho, meu compadre. Tá morando aqui na moral mesmo, sem pagar onde tu está, porra. Entendeu, mané? Vai pra pista pra fazer um ganho pra pagar o bagulho aqui, pô. Fica na moralzinha, né, mané, ó. Baixa a bolinha. Menos é mais. Caralho, pra tanto que eu falo agora no bagulho mesmo, agora pega a visão mesmo. Porque tu não vai como? Arrumar um emprego. Igreja, tu acha mesmo que eu com um maluco... Meu irmão, olha... Não é só falar merda, né? Um ladrão de alta periculosidade como eu vai arranjar emprego? Tá de sacanagem com a minha cara? Porra, pelo amor de Deus, né, meu compadre? Vai botar a porra de uma roupa maneira pra tu assaltar na rua e ganhar o dinheiro, porra. Eu ganho emprego, emprego. Tá de sacanagem, porra? Hum, então vou lá mesmo. Vai lá. Bora, pratão. Tô pronto. Tá pronto pra quê? Pra ir pra central lá e ficar roubando o cordão dos outros, né? Porque tá parecendo porra de um pivete, meu compadre. Se veste direito, né, igrejo? Porra, a gente tem uma imagem a passar na rua, meu compadre. Vai lá, vai lá. Você adianta, você adianta? Hum, hum. Tu vê, trico, eu vi um bagulho desse, mané. Bagulho, porra, é a chuva vindo de baixo pra cima agora. Aí, pratão, tô pronto. Tá pra... Ah, negrejo, de novo, porra. Ah, tá parecendo um bagulho de presídio, meu compadre. Sabe, tá por esse pano na cabeça, o quê? Faz jogo agora? Se veste na moral, negrejo, porra. Vai lá pra gente poder ir pra pista, meu compadre. Hum, pratão, tu não falou que era pra conviver. Era criminoso mesmo, tá ligado? Pique rebrilhão lá dos bagulhos doido mesmo. Pique quando tu ia lá pra limpar as cuecas do Marcelinho em tripé, pro pavilhão 4. Pera aí, que eu já te contei essa história já, já te falei esse bagulho. O bagulho do Marcelinho em tripé é o seguinte, o maluco era deficiente físico, negrejo. Isso que a gente não pode brincar com isso, não. Eu ajudava o maluco, o maluco tinha três pernas. Como é que ele assinou como ver? Entendeu? Tu tinha que ajudar lá o maluco a lavar a cueca dele. E outra coisa também, o maluco era meu tio, tá? Não tem que bater pra blisse, não. Vai lá, tem que trocar essa roupa aí, vem de papista. Vai namorar o homem bonitinho, pô. Não, não, eu tinha que pegar na mão. É o carrossel, é o cirilo do carrossel agora. Tu tem que zinar. Tô pronto, pratão. Ó, até que em vez eu ligou a... Que porra é essa, negrejo? É, me arrumei pra pista, pô. Pô, pra pista do assalto, né, negrejo? Pelo amor de Deus, meu compadre, olha como é que tu tá. Pô, tá parecendo aquelas coisinhas que tem lá em São Cristóvão, negrejo? Pô, pelo amor de Deus. Pô, chupisco desconto? Eu, hein? Tá com o saquinho pra trás também? Hum, botei mesmo. Então mesmo, então mesmo. Vai lá, meu, vai trocar de roupa. Vai no negócio desse. Não, tá gostosinha, tá gostosinha. Mas porra, faz um bagulho decente aí, meu compadre. Eu quero ver isso na minha frente, não. Você é jeito, então me ajuda, então, protão. Tá bom, negrejo, vamos lá. Porra, tem que ensinar tudo pra esse moleque novo mesmo, hein? Bora, 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 olha aí. Mano, pô, fui, pô, caralho, tá doendo pra fora isso. Tá ligado, pô, não soco na tua bunda que essa porra veio pra frente. Hum, brecadão. Ah, gostei de ver, moleque. Tá na beca, hein? Tá tranquilo, hein, grato. Dá uma voltinha, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Esse bagulho, agora se liga, negrejo, olha só. A gente vai amudecer, tá ligado? Eu vou fingir que eu sou candidato fazendo campanha e tu vai ficar panfretando com os panfretinhos fake que eu te dei, tá ligado? Aí a gente aproveita que é fim de semana, entra nas casas, já come um churrasquinho, um caldo verde, não é ligado? Se der a maior nóis, arrecada até um dinheirinho pra campanha. O que é melhor? Você levantar uma arma, meu compadre, é. Esse é o bandido que o Brasil quer, né, compadre? É o Brasil que não quer, não é. Ele vai puxar no meu saco. Puxar o quê? Faz o dig, faz o dig. Faz o dig. Tamek, tamek, mek, bota nele que tu cresce. Tamek, 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 tamek.